Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Richard Matstech, parte 3 do vídeo sobre a nova Amazon Echo 15. Como fica muito grande, estou dividindo vídeos de 15 minutos. Se você caiu aqui de paraquedas com essa tela horrível aí dos corintianos, sai daí que eu sou São Paulino, que horror! Se você caiu nesse vídeo aqui, tem a parte 2, está mostrando o card aqui, e a parte 1 está mostrando agora também o card, tá bom? Você tem aí para entender tudo como funciona. No primeiro vídeo a gente faz a instalação dela, começamos a mexer e agora estamos descobrindo a utilização de tudo que temos dentro do sistema da Amazon. Uma coisa que eu falei no vídeo anterior, que a gente poderia fazer, é entrar na nossa Amazon do celular, que é essa aqui, tá bom? E eu vou adicionar algo na minha lista de tarefas. Vou colocar aqui na minha lista de tarefas algo para a gente fazer, tá bom? Ele está falando aqui para mim que eu estou com um deleito na internet, então eu vou resolver esse problema. Pronto. Eu vou adicionar aqui um novo item. E aí eu não vou dizer qual é, que ele vai aparecer ali, né? Já está colocado, olha lá. Gravar vídeo do Mi, aí eu não vou contar qual é o vídeo que eu vou gravar não. Então, se eu fizer aqui, automaticamente vai aparecer aqui na minha lista de tarefas. Então, se eu precisar colocar ali no notes, deixa eu ver se eu consigo achar o notes aqui, a minha lista de tarefas está aqui, minha lista de compras está aqui. Vamos ver se tem o notes aqui. Curiosamente, acho que eu não tenho o notes aqui na minha coisa. É lembretes, se eu não me engano. Lista de notas, listas de notas, é aqui. Então, eu vou entrar aqui e vou colocar o quê? Não sei se vai dar certo, tá gente? Tem compras, tem tarefas. Ah, esse aqui não tem. Esse no meu celular, ele não aparece. Então, esse aqui é só, aparentemente, tá? Só para a tela, tá bom? Então, se eu precisar colocar alguma coisa, eu teria que colocar na minha lista de tarefas para poder fazer. Porque eu não estou achando aqui. Provavelmente, tem que instalar um skill ou alguma coisa aqui para poder usar, tá bom? Então, eu posso fazer direto pelo celular. Então, se você está aqui na casa, tem alguém em casa, eu gravo aqui no telefone, coloco aqui na tela, automaticamente vai aparecer aqui. E aí, a pessoa, quando passar por ali, se não for algo que eu preciso falar urgente, vai ver na lista de tarefas ou na lista de compras. Só esse cara aqui que eu não achei para a gente mexer, que é o Nota. O Nota, eu vou precisar olhar, tá bom? E a nota é uma só, tá? Você vai fazer uma nota. Então, eu edito ou apago, tá bom? Bom, essa é a Amazon 15, Echo 15, tá? É a Alexa, né? Echo 15. Muito legal. Gostei bastante. Eu estou aqui recolocando a internet para funcionar, porque eu entrei em uma outra rede para a gente poder usar, tá bom? Pronto. Não é barato. Não é um produto barato. A gente tem que ser realista. Ele é caro. Mais de mil reais para você ter. Porém, se você tem espaço, fica bonito na sua casa. Você quer uma casa conectada com um pouco mais de recursos, tá? Nós não temos nenhum desse tamanho. Seria o único. Hoje no mercado, uma tela gigante dessa. Tirar os porquinhos também daqui, que é o seu São Paulino. Tá de sacanagem hoje o seu Alexa comigo. Onde eu vou ter algumas coisas interessantes. Não preciso ter tudo isso, é lógico. Eu posso colocar dois, três, somente os que eu achar interessante para aquele momento que eu estou usando a tela, tá? Cabe bem na cozinha? Eu vou dizer para vocês que caberia muito bem na cozinha, tá? Por quê? Eu poderia vir aqui... Vamos ver se tem. Alexa. Alexa. Eu estou com o microfone desligado. Espera aí. Alexa. Me mostre um vídeo para fazer receita de mousse de chocolate. Ele mostrou vídeos. Não é receita. Mas eu vou aqui para o YouTube para ver. Abrir o web. Ele vai abrir o navegador. Não temos o plugin certo, mas aí nós temos aqui as receitas. Vou fazer um teste um pouco mais difícil. Vamos ver se ele vai encontrar o meu próprio canal por voz. Alexa. Abrir o canal Richard Matsteck no YouTube. Olha, ele acha, mas como ele dá espaço, né? Nas palavras. Aí ele não... Ele colocou Richard Matsteck. Vamos tentar de novo. Alexa. Abrir o canal Richard Matsteck no YouTube. É, ele dá o espaço. Quando ele dá o espaço, fica difícil. Aí a gente vai ter que vir aqui. Fazer na mão, ó. Vamos ver se ele vai achar. Eu tenho que segurar ela porque ela está solta aqui. Agora sim, é o canal correto. O problema é, ele dá o espaço. Ele está achando como o Marques. Talvez o meu Marques está saindo com o tom errado. Vamos tentar achar mais dois canais. O canal da Marcela, minha filhota. Ô, Alexa. Alexa, ache o canal Mamata Naka no YouTube. Olha, Alexa. Ache o canal Mamata Naka no YouTube. Só que ele coloca, tá vendo? Mamata Naka. Vou tentar de novo. Alexa. Abrir o canal Mamata Naka no YouTube. Agora sim, ele achou o canal. Achou várias outras coisas, mas tem aqui, ó. Eu vou clicar nesse vídeo aqui. E vou abrir o canal. Mamata já tem 161 inscritos. Você que está assistindo e quiser ver conteúdo da minha filhota que faz e vai passear, vai em museu, vai em eventos. Se inscreve aí no canal da Mamata Naka, tá bom? A gente fica feliz. E vou tentar abrir o último, e não menos importante, para quem gosta de comida é muito legal, que é o canal da Cozinha da Fetanaka. Vou tentar abrir por vós também. Ô, Alexa. Abrir o canal Cozinha da Fetanaka. Aqui está o que eu não encontrei. Não abriu. Ah, ele peca muitas coisas. Ele está dando espaço aonde não está, tipo, não está me entendendo. Vou tentar de novo. Alexa, abrir o canal Cozinha da Fetanaka no YouTube. Aqui está o que eu não encontrei. É. Ele está sofrendo um pouco. Tá? Alexa. Cozinha da Fetanaka no YouTube. Aqui está o que eu estou vendo no YouTube. Agora ele achou. Tá bom? Tudo depende de como a gente fala. Então a gente tem aqui, ó, o canal da Cozinha da Fetanaka. Tem um monte de vídeo de comida, de doces, bem gostoso. E é mancada porque dá fome assistir esses vídeos. Mas funciona. Claro, com o tempo a Alexa aprende a nossa forma de falar, a nossa entonação. Até o sotaque, né? Cada região do Brasil tem um sotaque diferente. E começa a responder melhor os nossos pedidos. Tá bom? Bom, para voltar para a tela inicial. A gente vai... Fazer o quê? Arrastar para cima. E aí ele já volta para a tela inicial. Tá? Aí, ó. Você tem algumas configurações aqui. Eu não estou conseguindo realmente voltar para a tela inicial. Tela inicial. Pronto. E aí ela volta para a tela padrão. Muito legal? Sim. Assistir o vídeo vai ficar mais legal se ela estivesse... Deitada. Né? Por quê? Porque ela deitada... Para a gente ver vídeo é muito melhor. Vamos ver novamente. Alexa. Abrir YouTube. Você viu como dá a diferença? Não está logado em nenhuma conta, tá? Nesse momento aqui o YouTube está abrindo o genérico. O coitudo. Ele abre no navegador. Não tem um aplicativo. Poderia ter um aplicativo do Google. Eu sei que é concorrente. Mas poderia abrir um aplicativo. Por quê? Ficaria muito melhor para a gente poder abrir. Vou abrir aqui, ó. Esse aqui. É um receito só para a gente ver o tamanho da tela. Aí nós vamos ter aqui a propaganda. Que eu vou ter que aguardar 13 segundos aí para poder pular. Porque eu quero pôr a tela cheia. Para ver se vai uma tela cheia também. Vamos pular o anúncio. E vamos aumentar aqui o tamanho da tela. Agora sim. Dá para... Ó. Fica bacana na cozinha essa tela, hein, gente? Essa tela na cozinha. Eu vou falar que fica bacana. Parece uma televisão. Né? Tem Netflix também, eu acredito. Vamos testar novamente. Alexa. Abrir Netflix. Aqui está Netflix. Já com o aplicativo. Agora sim. Imagina uma telinha dessa. Então você está cozinhando. Você pode assistir. Começa a ver vantagem, sim, nessa tela na cozinha. Mesmo que ela vá sujar um pouco mais do que na sala. Começa a achar bem interessante essa tela na cozinha. Tá bom? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar aqui a tela. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Acabei fazendo três vídeos. Porque não coube um só. Falando aqui da nossa Amazon Echo 15. A nova central inteligente da Amazon que pode ser colocada na sala, no quarto, como um quadro. Tá bom? E por que não na cozinha? Dá pra se pensar, sim, de colocar na cozinha. Muito bonita. Gostei. Vai pra cozinha. Com certeza esse aqui. Que é um cômodo que a gente não tem nenhuma interatividade ainda. Eu acho que é um tamanho bom. E dá pra ver as coisas. E se você pensa bem, a cozinha é onde se passa a maior parte do tempo. Finalmente mostrou meu tricolor. Demorou, mas mostrou aqui, né? Nosso grande São Paulo vai jogar com o Havaí no sábado. Espero que ganhe. Voltando à nossa tela. Eu acho que cabe bem na cozinha. Talvez por uma proteção, alguma coisa. Ela não tem aqui. Ela tem só os alto-falantes. Não tem muita área de... Que precise de proteção pra estragar. Talvez uma película pra proteger a tela da gordura. Não dá pra pôr do lado do fogão. Encostado ao fogão. Mas dá pra colocar na cozinha. O que vocês acham? Manda aí nos comentários pra mim, tá bom? Se você gostou de todos esses vídeos. Deixa um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber aviso de notificações de novos vídeos, tá bom? Brigadão, pessoal. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!